Bom dia, a leitura bíblica de hoje está em 1 Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4. Há tempo, mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viciosos e verdejantes para proclamar o que o Senhor é justo. Salmo 92, versículo do 14 ao 15. A palavra presbítero nos dá a ideia de um cargo dentro da igreja ligado ao ensino da doutrina cristã e a pregação do evangelho. Mas essa palavra significa muito mais que apenas um cargo. No grego, a palavra presbítero quer dizer ancião. E desta forma, nos dá a ideia de uma linda oportunidade de trabalho para os idosos dentro da obra de Cristo. Muitos veem a velhice como a época de pendurar as chuteiras, sentar no sofá e esperar o fim chegar. Se você pensa assim, ou os outros acham que você não serve mais para nada, lembre-se que Moisés tinha 80 anos de idade e Arão, 83, quando falaram para o faraó. No livro sobre missões, há um maravilhoso relato sobre a vida de um engenheiro que, após se aposentar, foi para o Afganistão e lá organizou uma escola técnica para jovens. Enquanto estava lá, mesmo após a morte de sua esposa por câncer, aquele idoso teve, por quase uma década, oportunidade de usar sua vida, seus conhecimentos e seu trabalho como um meio de transformação social e decimação do Evangelho naquele país tão fechado. A carta de primeiro Pedro foi escrita na Babilônia, um nome simbólico para Roma. Pedro chama os cristãos a serem uma força de redenção no mundo e, para isto, não há idade. Para você que já é idoso ou que quer chegar lá, veja o convite da leitura de hoje, a oportunidade de servir cuidando do rebanho. Tendo um coração disposto a servir, certamente suas experiências, sua maturidade, suas mãos e talentos serão muito valiosos dentro do corpo de Cristo. Se somos como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, Tiago 4,14. Que tenhamos a sabedoria, aproveitando ao máximo cada oportunidade, em Efésio 5,16. E fazendo cada minuto de nossa vida valer a pena, mesmo que sintamos que o ponteiro do relógio já parou, pois para Deus ele continua girando. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.